O famoso Centro Histórico de Veneza pode estar novamente cheio de turistas, mas a cidade italiana está cada vez mais deserta de habitantes. Um efeito do turismo de massa que tornou o custo de vida demasiado elevado para viver confortavelmente em Veneza. Há cinco anos a cidade tinha 67 mil residentes permanentes e agora são menos de 50 mil.